Mas a Juliana Paz, ela tem um adiantado forte aí de cenas, mas ela não está perto de acabar a gravação. Se tiver algum tropeço ali, alguma coisa que não caia bem no gosto do público nesse início de história, dá para arrumar. Se bem que, como eu disse, ela vem muito calçada já numa história que deu muito certo. A Juliana faz a Maria Marroa, que era o papel da Cássia Kiss em 1990. Olha que difícil, eu achei uma distância tão grande entre as duas. E ela foi muito desconstruída fisicamente para ser aquela mulher meio bicho, meio do mato mesmo, que é mãe da Juma Marroa, a personagem talvez mais emblemática da novela, que vira onça. Então, a Maria, ela na verdade não fica a novela toda. Ela tem um período aí mais curto e tal, e Juma tem que se ver um pouco sozinha no mundo para se virar. E é uma mulher criada com esse espírito de quem sabe se defender, a ponta espingarda e tal. Tem até essa cena clássica da crica da Cristiana Oliveira, que fez a Juma na primeira versão. E a mesma cena que divulgaram o começo, as primeiras gravações, da Alanis Gillen, que vai fazer agora. Para vocês verem como ela é realmente muito calcada na versão original. Eu tinha brincado que o Mojardim devia ter o nome dele estampado na abertura, porque a concepção, o texto é do Berendito, mas a concepção daquilo, que era sair do estúdio pela primeira vez e fazer uma novela em loco, e essa é uma das grandes revoluções que Pantanal alcançou em 90, ela é toda Jaime Monjardim ali. E o Papinha disse, até nessa coletiva que a Marcele citou de ontem, que é uma homenagem a ele também, não só ao Benedito, mas a ele também, porque essa concepção vinha muito dele. Então, é interessante notar como é uma referência fortíssima na cena da Juma, que é a personagem mais emblemática, na música de abertura, que provavelmente será a mesma, não está ainda cravado, mas essa música de abertura que tem sido usada nas chamadas, ela vai estar na trilha de agora, porque é, como disse o Renato Góes, aquilo que remete à lembrança da versão original, é muito forte aquilo. Então, é interessante notar o Renato Góes.